Alô amigos no ar, o TV Hoje Notícias, edição deste sábado. Estamos chegando para fazer um resumo desta semana da situação da pandemia do coronavírus aqui na região, especialmente no Triângulo Norte, Alto Paranaíba, Nono Oeste Mineiro, as decisões que foram tomadas e o que vai acontecer daqui para frente. Bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao portal da Rede Hoje, sempre procurando informar muito bem a respeito dos acontecimentos. Vocês já sabem que nesta semana ocorreram algumas coisas muito importantes em relação à pandemia. O governo de Minas acabou criando a onda roxa, que é mais restritiva do que as demais e, portanto, com mais rigor em relação às anteriores. Aqui, o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e o Noroeste de Minas estão nessa onda roxa, as demais regiões do Estado não estão, mas o governo já deixou claro que, caso haja necessidade, ele estenderá essa onda roxa para outras regiões de Minas. O prefeito de Iromarra contestou algumas daquelas decisões. Isso foi na quinta-feira. Quando foi nesta sexta-feira, alguns secretários do governo, entre eles o secretário de Saúde, vieram a público para dizer que foram adequados os decretos anteriores de patrocínio do prefeito para atender ao que determinava o decreto do governo estadual, criando essa onda roxa. O patrocínio não aderiu ao Minas Consciente, mas o decreto de patrocínio tem algumas coisas que estão previstas na onda roxa e outros que não. Inclusive, por exemplo, a venda de bebida alcoólica no município de Patrocínio estava proibida, mas como decreto do governo do Estado nada cita disso, a venda em patrocínio, a venda de bebida alcoólica foi liberada a partir desta sexta-feira. Então, vamos aos secretários do governo municipal e essa entrevista coletiva foi dada na tarde desta sexta-feira. Em relação a essa onda roxa decretada pelo governo de Minas, para a gente falar assim para a população nos entender, algumas medidas foram colocadas para cumprimento nas cidades que fazem parte da região. E o município de patrocínio, durante toda a pandemia, ele veio editando decretos, trabalhando para que o enfrentamento ao Covid, nós tivéssemos os melhores resultados e conseguíssemos atender de sobremaneira a nossa população, sempre respeitando os limites de atuação do município de patrocínio. Nós iremos seguir todas as determinações do governo do Estado. Está aqui o secretário de Saúde, secretário de Segurança, comandante da Polícia. A Prefeitura vai manter a fiscalização de todas as questões inerentes que já vinham sendo feitas no dia a dia. Como é uma imposição do governo do Estado, O comércio, o porta-a-porta, antes liberado pelo governo municipal, pelo decreto municipal, ele não vai poder mais existir em razão dessa determinação do governo do Estado de Minas Gerais. Então, será um dos pontos de mudança que não vai mais acontecer. As liberações para salões de beleza, clínicas de estéticas, pilates, também, ela passa a ser revogada por imposição do governo do Estado de Minas Gerais pela deliberação do Comitê Extraordinário. Nós estamos com um inimigo invisível, que é o vírus. São as recomendações técnicas, são as recomendações de um comitê técnico e do governo do Estado, do governador, que veio a público dar uma entrevista com a sua preocupação com a região do Triângulo Norte, que estamos inseridos. E nós estamos aqui como parceiros para cumprir e fazer o melhor para a saúde de todos, colocando o nosso pessoal, a prefeitura, a fiscalização do governo do Itaqui, para estar contribuindo com a Polícia Militar, que, conforme também deliberou o governo de Minas, o nosso governador, participará dessa fiscalização ostensiva para as pessoas com o apoio aqui do município de patrocínio. O decreto do governador Romeu Zema, ele não prevê a proibição de bebida alcoólica. Um dos objetivos do nosso prefeito municipal, Deiromarra, foi exatamente não criar conflito com o decreto do governador. Em decorrência disso, todas as normas constantes do decreto 3.829, elas estão sendo, nesse momento, revogadas, de modo que a venda de bebida alcoólica, a partir desta data, ela volta a ser permitida. 90 famílias que perderam seus entes queridos aqui em patrocínio e Brasil, afora, mais de 250 mil pessoas que perderam por esse vírus. Fica sempre a nossa reflexão e o nosso pedido à nossa comunidade. Nós precisamos ter amor ao próximo, amor aos nossos. Eu vejo que, às vezes, falta um pouco de empatia, um pouco do sentimento de compaixão às nossas famílias. O pedido nosso da Secretaria Municipal de Saúde é sempre preservar ao máximo os nossos, as nossas famílias. A prevenção é o melhor remédio nesse momento. Se nós todos estivéssemos caminhando em uma só direção, eu tenho certeza que esses números realmente seriam muito mais baixos. Aconteceriam, sim, perdas de vida de entes queridos, mas eu tenho certeza, se tivesse a conscientização pessoal de cada um de nós, e eu me envolvo também como cidadão, nós teríamos realmente conseguido reduzir esse número. Em relação às igrejas, não há uma disposição expressa no decreto, na deliberação normativa, do governador, como essencial. De modo que ela vai enquadrar, então, no que não é essencial, por hora, por imposição do governo do Estado de Minas Gerais, as igrejas, infelizmente, ainda não vão poder trabalhar de portas abertas. De antemão, é importante lembrar que a empresa que possui o direito de exploração do estacionamento rotativo, ela não tem nenhum vínculo direto com o município. É uma empresa privada, inclusive, que possui ali os seus funcionários, ela tem toda a sua organização. Na área considerada de maior necessidade quanto ao uso do nosso cidadão hoje, que é a Zona Vermelha, essa cobrança, ela está suspensa. No passado, foi decretada a suspensão da cobrança do estacionamento na área central. Porém, neste momento, nós não temos nenhuma deliberação municipal que suspenda a cobrança na região central do nosso município, permanecendo suspensa, então, somente a cobrança do estacionamento na área vermelha. O município já recebeu o ofício da nossa gerência regional de saúde na data de hoje, solicitando o envio do nosso furgão refrigerado para buscar mais doses na próxima segunda-feira, mas ainda não temos a quantidade de doses que o município irá receber na próxima segunda, dia 8. E também não sabemos ainda se nós vamos conseguir já avançar a fase próxima do Plano Nacional de Imunização, que é de 75 a 79 anos, já que nós já iniciamos, estamos concluindo de 80 a 84. Acompanhando de perto os números que nós tivemos essa semana, nós já conseguimos imunizar mais de 70% da nossa faixa etária alvo desta fase. Então, com certeza, nós vamos começar ali na segunda-feira imunizar os nossos idosos de 75 a 79 anos. Todos os decretos, tanto no âmbito municipal quanto estadual, eles têm como objetivo, nesse momento, exatamente diminuir a circulação das pessoas com o fim de evitar o contágio à Covid. Em decorrência disso, a circulação de pessoas para atividades físicas nos espaços públicos infelizmente estão suspensas enquanto prevalecer a vigência dessa deliberação. A Polícia Militar, desde o início da pandemia, o ano passado, recebeu a incumbência do governador de atuar com o binômio prevenção e orientação e, em colaboração, as ações do município e, dessa forma, mesmo diante dessa nova deliberação, as ações continuam nesse mesmo sentido, seguindo as mesmas orientações. Nós já fizemos o alinhamento aqui junto à Secretaria de Segurança e Transporte Municipal para que a gente possa continuar colaborando com todas as fiscalizações das medidas restritivas aqui previstas. Então, o patrocínio recebeu viaturas, assim como Cruzeiro, Guimarães, Serra, Iraide Minas e Monte Carmelo dentro dos dez municípios. Obviamente que efetivo, nós sempre queremos um pouco mais para poder prestar um serviço melhor à população e esperamos que, em julho, com a formatura da Escola de Soldados que está ocorrendo lá em Patos, que a gente possa ter um reforço desse efetivo para que a gente possa realmente prestar um serviço de qualidade à população, cumprindo a nossa missão de promover a polícia ostensiva. Nós estamos avaliando a forma de realizar estas barreiras, mas, independente do formato desta barreira, o morador da zona rural terá acesso garantido à área urbana. A função da barreira sanitária é identificar se tem algum morador do município infectado ou com febre ou com sintomas gripais para que a gente possa pedi-la ao mesmo a procurar um serviço de saúde ao invés de ficar andando dentro da cidade. Essa barreira sanitária não é para bloquear o acesso dentro da cidade. É como conseguimos ontem a transferência de alguns pacientes aqui de patrocínio. realmente o Estado começou a olhar patrocínio com outros olhos depois de todos os apelos que fizemos a vocês aqui da mídia e realmente estamos tendo um retorno sim do Estado. Vamos habilitar alguns leitos aqui dentro como foi bem falado pelo prefeito Teiroc não está medindo esforços e nesse momento está em conversa com a nossa gerência regional de saúde para poder acelerar o trâmite e também lá no Ministério da Saúde ele está realmente numa conferência nesse momento falando para a gente poder acelerar esse trâmite da habilitação dos leitos. As festas clandestinas elas não dependem necessariamente das bebidas mas ela dificulta uma vez que ela proporciona a realização destes eventos porém Jânio o próprio decreto do governador a deliberação estadual melhor dizendo ela veda esse tipo de atividade veda inclusive a visita de familiares salvo para casos de assistência a nossa função é cuidar para que as pessoas não adoeçam e aí é exatamente esse pedido que nós fazemos a população para que evitem estas aglomerações enquanto perdurar a vigência dessa deliberação nós tínhamos algumas prioridades igual eu falei com vocês há pouco dos idosos acima de 90 85 e 80 agora com a chegada dessas novas doses com certeza nós vamos conseguir imunizar esse público alvo que é as funerárias os trabalhadores ali dos cemitérios não só do cemitério municipal mas também aqui em patrocínio nós temos um outro cemitério privado nós vamos iremos ter condições de imunizar então essa população e esses trabalhadores que também estão envolvidos diretamente no enfrentamento do vírus aqui no município agora nós vamos saber como é que está Minas Gerais e o quadro se agrava Belo Horizonte piorou e o pior de tudo é que crianças começam a ser internadas por causa desse coronavírus então é uma situação muito grave e você vai conferir aí com a reportagem da TV Assembleia de Belo Horizonte municípios que entraram na onda roxa do plano Minas Consciente que tem os piores indicadores da pandemia no estado vão ter prioridade no recebimento das vacinas do sexto lote o carregamento do Ministério da Saúde chegou a Minas Gerais na quarta-feira com 285 mil doses da Coronavac apesar da priorização Triângulo do Norte e Noroeste as regiões em roxo ficarão com apenas 0,8% do lote pouco mais de 2.200 doses a outra prioridade dessa remessa será a vacinação de quase metade dos idosos de 80 a 84 anos do estado Belo Horizonte volta a estaca zero da pandemia e entra em lockdown neste sábado de só serviços essenciais poderão funcionar o anúncio foi feito pelo prefeito da capital Alexandre Calil de quinta para sexta a ocupação de leitos de UTI deu um salto de quase sete pontos de 74,4 para 81% além disso BH tem agora quatro crianças internadas com covid e outras quatro aguardando vagas Calil fez um apelo às cidades vizinhas para que colaborem nas medidas de distanciamento social monitoramento da fundação Oswaldo Cruz mostrou que quase um terço dos casos de covid-19 de Minas Gerais são de variantes do coronavírus consideradas mais preocupantes a pesquisa avaliou mil amostras de oito estados das regiões sul, sudeste e nordeste a análise não aponta qual variante circula em cada local mas sinaliza que são mais transmissíveis as mutações podem ser capazes por exemplo de provocar reinfecções ao escaparem de anticorpos de contágios anteriores a chegada no Brasil de novas remessas de imunizantes em março será menor do que o previsto por atrasos em contratos com fornecedoras de vacinas o Ministério da Saúde deve receber até o fim do mês 37,4 milhões de doses o que representa 81% da previsão inicial que era de 46 milhões o gargalo está na importação da Covishield do laboratório AstraZeneca o impasse pode afetar o cumprimento do cronograma do plano nacional de imunização o Brasil tem neste momento menos de 4% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19 nesta semana o Brasil rompeu a casa de 260 mil mortes por Covid-19 e bateu recordes seguidos na média móvel diária de óbitos que fechou a quinta-feira em 1.361 Minas também tem dados preocupantes quase 909 mil casos de Covid desde o início da pandemia desses mais de 62 mil ainda se recuperam as mortes no estado chegaram a 19.204 com 172 óbitos incluídos nesta sexta em Minas Gerais 633 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus e quase 307 mil a dose de reforço bom esses são os detalhes dessa semana aqui em Minas Gerais no Triângulo Mineiro no Noroeste aqui em patrocínio especialmente e você pode continuar sempre nos prestigiando como está fazendo porque aqui a gente é claro a gente não quer alardear não quer fazer o sensacionalismo nós damos as notícias com critério com tranquilidade também para não apavorar a população então o nosso objetivo é a informação nada mais que isso muito obrigado até a nossa próxima edição e não esqueça de se inscrever no nosso canal de acionar o sininho e também de dar aquele like porque isso ajuda muito um abraço gente as suas lembranças merecem um lugar especial venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês informações 3199 800 no Colégio Atenas trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade éticos morais sociais e religiosos valores que nos dão a consciência do que somos e do que queremos ser posto econômico posto pé quente da cidade está com mais uma promoção são prêmios incríveis até dezembro um por mês e ao final da promoção uma moto ronda zero quilômetro a cada abastecimento de 50 reais em gasolina ou etanol ou 100 reais em diesel você já garante seu cupom posto econômico o único que realiza um show de prêmios pra você E aí Legenda Adriana Zanotto